Oi, eu sou o Matheus e esse é o Conjunção Boquiana. O vídeo de hoje é sobre o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank é talvez o diário mais lido do século XX. E se mantém, desde a sua publicação em 1947, como um dos textos mais importantes para a memória do Holocausto. Escrito entre junho de 1942 e agosto de 1944, o texto narra o cotidiano da família Frank e de outros sobreviventes durante a ocupação nazista em um anexo secreto junto a um escritório em Amsterdã. Intercalando em suas páginas o drama das famílias judaicas, com histórias dos abusos e as notícias de campos de extermínio que chegam ao esconderijo com os sentimentos de uma menina que escreve entre seus 12 e 14 anos, com seus próprios conflitos, angústias, amores, planos e esperanças. O Diário de Anne Frank permanece como um documento humano, testemunha do horror do nazismo e, ao mesmo tempo, uma prova da grandeza do ato de escrever como forma de resistência. Por que o Diário foi escrito? Qual o contexto histórico do Diário? Por que ele permanece como um dos testemunhos mais importantes do Holocausto? Gostou? Deixe seu like, se inscreva e vem comigo! O Diário de Anne Frank O Diário de Anne Frank Esse diário aqui, na edição da editora Vitrola, uma editora aqui do sul do país que, felizmente, gosta de lançar bastante livros clássicos. E o Conjunção Bookiana de hoje é sobre esse diário. Por que o Diário de Anne Frank é tão importante? A gente pode pensar que esse é um dos diários mais lidos do século XX, lançado há mais de 70 anos. E, ainda assim, ele continua trazendo inquietações, emoções e angústias para os leitores que descobrem Anne Frank pela primeira vez. A gente pode pensar que esse diário é importante não só pelo fator humano de ser um diário escrito durante a guerra, mas por ele nos apresentar o drama do Holocausto visto pelos olhos de uma menina de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos, depois de 15 anos, que vai passar por essa experiência, que é a experiência da perseguição que os nazistas fizeram aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mas qual que é o contexto do diário de Anne Frank? Aqui a gente tem que ir devagar, porque se a gente não conhece um pouco dessa história da Europa nos anos 40, a gente pode ficar um pouco confuso no começo, porque a gente pensa, tá, ela está na Holanda. O que a Holanda tem a ver com a guerra? O que ela está falando que estão perseguindo ela? Por que estão perseguindo ela? E aqui a gente tem que ter alguma visão. O primeiro grande contexto do diário de Anne Frank é o antissemitismo. O que é o antissemitismo? O antissemitismo é o ódio ao povo semita, o ódio aos semitas e, entre os semitas, os judeus. Mas o antissemitismo não foi inventado no século XX, não foi inventado na Segunda Guerra Mundial. Ele é muito mais antigo, ele vem desde a antiguidade, passando pelo mundo medieval. No mundo medieval, muitas coisas eram atribuídas aos judeus. Os judeus sofriam muito preconceito, então falavam que a peste bubônica tinha a ver com os judeus, falavam que a peste tinha a ver com os judeus, falavam que vários problemas tinham a ver com os judeus, tanto pela tradição que os judeus eram viajantes, também pela questão dos primeiros bancários, alguns deles serem judeus, e o pensamento medieval tem uma certa ojeriza, inicialmente, ao dinheiro, à usura. E os judeus acabaram se tornando figuras onde recebiam muito ódio. Então esse pensamento anti-judaico foi se desenvolvendo, esse pensamento antissemita foi desenvolvendo e, no final do século XIX, começo do século XX, ele vai começar a ganhar novos contornos. principalmente na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra termina, a Alemanha entra numa grande crise e momentos de crise são potenciais para fazer com que ódios sociais cresçam. A Alemanha está com uma inflação absurda, a Alemanha está sem dinheiro e a Alemanha está com um sentimento de derrota. Nesse clima de crise social, a ideia do antissemitismo começa a ser cada vez mais sedutora para as massas, porque não se tem ninguém em quem colocar a culpa. E as pessoas começam a colocar a culpa no povo judeu. As pessoas começam a dizer, inclusive Hitler dizia isso nos seus discursos, A Alemanha perdeu a guerra por causa dos judeus. E as pessoas começam a dizer, estamos mal na economia por causa dos judeus. Aí as pessoas começam a culpar os bancos judeus, começam a culpar os judeus. E nesse clima de... Nesse entreguerras de crise na Alemanha, muitos partidos na República de Weimar, o antissemitismo vai se instaurando como um discurso cada vez mais comum. Aí vai subir ao poder, depois de várias coisas. Em 1933, Hitler vai ser eleito. Os judeus são obrigados a andar com uma estrela de Davi que os identifica. Os judeus são obrigados também a não frequentarem lugares públicos. As lojas judaicas têm que se identificar como lojas judaicas. As sinagogas são fechadas. Os judeus são proibidos de frequentar as escolas comuns. Tem que frequentar escolas somente para judeus. E o clima vai ficando cada vez mais insuportável para o povo judaico, para quem é da religião judaica na Alemanha. As pessoas, então, com medo dessa situação, começam a se mudar. Começam a querer embora da Alemanha, com razão. O pai de Anne Frank, Otto Frank, decide ir para os Estados Unidos, mas ele não consegue um visto. Então, ele e a sua mulher, Edith, a sua filha, Margot, e a sua filha, Anne Frank, judeus e alemães, vão para Amsterdã. Chegando em Amsterdã, eles começam a instalar a sua empresa de alimentos. E ali, eles vão recebendo, escutando os relatos dos absurdos que estão ocorrendo na Alemanha. Dos judeus serem obrigados a andar com a estrela, dos judeus serem perseguidos, dos judeus não poderem sair à noite, dos judeus não poderem frequentar lugares públicos, dos judeus não poderem ir ao cinema, dos judeus não poderem ir ao teatro, os judeus têm que estar em determinada hora em casa, outra hora fora de casa. E a situação vai ficando cada vez mais assustadora. O pai de Anne Frank teve uma ideia. Ele já tinha comprado uma empresa, uma espécie de prédio grande, e ele tinha ali o depósito dos alimentos, tinha ali o seu escritório. Então, nesse depósito, nesse prédio, funcionava ao mesmo tempo como sede e depósito da sua empresa. Ele decide transformar a parte dos fundos em um esconderijo, porque ele acha que a guerra vai piorar e ele acha que a situação dos judeus em Amsterdã vai piorar. Então, ele resolve construir esse esconderijo. Ele reúne os sócios dele e explica para os sócios dele que é necessário construir ali um esconderijo. Os sócios dele aprovam a ideia e o ajudam a fazer esse esconderijo, para que ele e a família dele possam se esconder ali. É importante dizer que são esses sócios deles, o Kleiman, o Kligar e o Vanguiz, que depois vai se casar com a Mip, que é o nome que a gente vê bastante no diário, é que vão ajudar a levar os mantimentos para essas pessoas quando elas estiverem escondidas. Aqui tem uma coisa importante. Até 1942, a perseguição aos judeus era horrorosa, era implacável, era humilhante. Depois de 1942, ela vai se tornar pior. Porque os alemães, os generais alemães, entre ele e o Reichmann, vão começar a colocar um plano chamado de solução final. Eint-Losing. O que é esse Eint-Losing? Essa solução final era a ideia de exterminar com todos os judeus europeus gradualmente. Então, primeiro, iam ser mortos os mais velhos, depois iam ser mortos os mais jovens, como força de trabalho, até a eliminação de todos os judeus da Europa. É uma coisa horrível de se pensar. Como que alguém chega nesse plano? Mas existem documentos, existem dados, existem provas que isso aconteceu. Houve uma reunião em janeiro de 1942, decidindo exterminar com todos os judeus da Europa. A partir de 1942, a situação vai se tornar muito pior. Já era horrível, vai se tornar muito pior. E a partir de agora, é que Anne Frank vai começar a escrever seu diário. Porque até ali ela tem 11 anos. Em 1942, ela vai ter 12 anos e vai ganhar de aniversário um diário, estando em Amsterdã. E aí ela começa o relato do diário de Anne Frank. Vai passando uns dias, ela vai contando um pouco da escola, como é que é sua rotina, como são suas coisas, até que acontece algo que faz com que os planos sejam adiantados. A ideia era ir para o esconderijo dia 16 de julho. Dia 5 de julho, a irmã, Margot, recebe uma carta dizendo que ela foi convocada para um campo de trabalho. Um campo de trabalho é só um nome bonito para dizer campo de concentração. O que faz com que, no dia 6 de julho, toda a família já se mude para o esconderijo. 6 de julho de 1942. Por que Anne Frank escreveu o diário? Aqui a gente tem que pensar que a escrita de um diário era algo mais comum no passado. As pessoas escreviam o diário durante o século XX, durante o século XIX, durante o século XVIII. As pessoas sempre escreveram o diário. Inclusive, quando ela ganha, em 12 de junho, o diário dos pais dela, aquele diário vermelhinho que vai ser um dos cadernos que ela vai escrever quando estiver escondida, porque tem mais cadernos, não é só um diário, são vários diários, vários cadernos que ela vai escrevendo. É uma prática comum entre as jovens, entre os jovens, escreverem seus sentimentos, escreverem as coisas que estão sentindo, suas angústias. E tudo isso não é algo fora do comum. E há várias estratégias de escritas de diário. A Anne Frank tem duas. A primeira estratégia é que ela trata o diário como um amigo, que ela começa dizendo vou contar aqui tudo o que eu sinto, todas as minhas emoções. Ela vai tratando esse diário como um amigo. E outra forma de escrita é você endereçar cartas, é você narrar o seu dia a dia no diário para alguém, para alguém com nome, que ela vai criar a Kitty, que ela vai dizer querida Kitty e vai começar a contar o que está acontecendo no esconderijo. Então, ela escreve o diário porque escrever é algo normal nesse tempo. As pessoas escrevem o diário. E durante a escrita do diário, isso já em 1943, o governo de Amsterdã, o governo holandês, vai dizer que depois que tudo isso acabar, ele pretende ler os melhores diários, pretende publicar os melhores diários. Isso vai fazer com que ela volte a reler seu diário e querer corrigir. Mas isso a gente vai entendendo quando a gente está lendo o texto porque ela diz pece, estou relendo essa parte e vejo como eu era infantil. Agora eu penso diferente. Ela pece, não leve isso muito a sério. Estava triste nesse dia. Então, ela vai escrevendo o diário e relendo esse diário em vários momentos. Querida Kitty, a verdade é que não sabemos como reagir. Até agora, muito poucas notícias sobre os judeus chegaram até aqui. E achávamos melhor manter o ânimo na medida do possível. De vez em quando, Mip costumava contar o que havia acontecido a um amigo. E mamãe ou a senhora Vondã começavam a chorar. Por isso, ela decidiu que era melhor não dizer mais nada. Uma das coisas mais interessantes do diário são as opiniões que a Anne tem dos outros moradores do esconderijo. Como assim outros moradores do esconderijo? Quando o pai dela pensou em fazer o refúgio, em fazer o esconderijo, ele viu que o lugar era muito grande e que daria para trazer outras pessoas. Assim, o outro resolve trazer uma outra família, que é a família dos Vondam, que na verdade é uma família chamada de Von Pils, mas no diário tiveram o nome mudado. E essa família é formada pelo Herman, pela Auguste, que ela vai mudar o nome para Petrolina, e pelo criança, o Peter, que é um rapaz da quase mesma idade da Anne Frank. Então, essa outra família surge como um contraste entre a família dela e a família dos Vondam, entre a família dos Frank e a família dos Vondam. E ela vai dizendo, olha, essa senhora é muito vulgar, é muito chata, mas depois ele fala bem dela, ela é muito espirituosa, então ela vai colocando as aventuras dessa família, e os Vondam estão brigando, e o Peter é muito chatinho, mas depois ela vai acabar dando um beijo no Peter, e tudo vai acontecendo à medida que tem esses dois contrastes. E depois de quatro meses vai chegar um outro morador, que é o dentista, que é o Fritz Pfeffer, que na verdade é o nome dele é Dussel. Esse dentista também é um cara muito engraçado na visão de Anne, porque, mas Anne vai ter mais elementos de conflito com ele, porque ele vai dividir o quarto com a Anne, e a divisão do quarto quer dizer que a Anne vai ter que dividir a mesa de estudo com ele, e ele passa o dia lendo, e ela quer escrever na mesa, e os dois vivem discutindo pela mesa, então o diário não tem só elementos tristes, tem esses, todos esses elementos dessa vida coletiva num lugar estranho, num lugar fechado, aonde não pode fazer muito barulho, porque eles estão dentro desse depósito, e estão no sótão também, e está ali embaixo, está a firma funcionando, e também tem a Mip, que vai sendo uma figura feminina, que vai inspirando, que vai trazendo informações do mundo lá fora, e tudo isso vai sendo colocado nessas páginas, e a gente vai entendendo um pouco desse cotidiano, desse diário. na minha opinião, o diário de Anne Frank é importante, porque ele dá uma dimensão do horror do Holocausto, ele dá uma dimensão humana dessa tragédia incalculável, dessa tragédia monstruosa que é o Holocausto. Como eu disse antes, a gente pode ler vários livros de história, a gente pode ver vários documentários, ver vários filmes. Quando a gente lê o diário, a gente entende o que é uma vida interrompida. não só quando as pessoas vão para o esconderijo, mas quando o diário termina. Quando tu vai chegando no final do diário, por mais que a gente vai sentindo que é o final do diário, porque as páginas estão chegando ao fim, e a situação lá fora vai ficando cada vez mais complicada, o diário simplesmente escreve um dia e depois escreve nunca mais. e a gente entende que Anne Frank morreu. A gente entende. Mas aqui foi a última vez que ela escreveu, depois ela foi para um campo de concentração e ela morreu. E é muito chocante a gente chegar nisso. Porque a gente vai criando uma solidariedade com aquelas pessoas que estão ali, com todas aquelas personagens que ela vai escrevendo. Mas chega um momento que tudo termina. Por quê? Porque alguém entregou a família de Anne Frank. Ninguém sabe quem foi. Alguém entregou a família de Anne Frank, chegaram os soldados ali, descobriram o esconderijo e levaram todos para campos de concentração. E depois, sete meses depois, Anne Frank viria a morrer. e as pessoas quando leem o diário ficam muito chocadas com isso. Inclusive, pessoas que negam o holocausto tentaram desacreditar que o diário fosse verdadeiro. Mas foram feitas várias perícias, várias provas e sim, o diário de Anne Frank foi escrito por ela. Anne Frank existiu, existe o lugar, existe tudo, essas pessoas existiram. e as pessoas que negam o holocausto sabem da força desse diário. Porque esse diário te coloca frente a todo drama. Você chega na última página e você entende aqui terminou o diário de Anne Frank. O que vai acontecer com ela? O que aconteceu com todos eles? O que aconteceu com a Petrolina? O que aconteceu com o Herman? Todos morreram. Menos o pai de Anne Frank. Otto Frank. Otto Frank, para mim, dentro desse robo de personagens que vivem essa tragédia, apesar de ele ter sobrevivido, ele é um dos mais, eu acho, inesquecíveis e emblemáticos. Porque por mais que a gente vê ele como uma sombra durante o diário, os comentários dele, como ele lida com a Anne, como ele lida com a Margot, como ele lida com o Herman, como ele é sério, como às vezes ele é justo, é ele que vai trazer o diário à tona. Porque ele vai ir para Auschwitz, o pior dos campos de concentração. Vai voltar, vai voltar sem ninguém, vai esperar meses e vai entender que todo mundo morreu, que morreram os vandãos, os vampiros, que morreu o dentista, morreu Anne Frank, morreu Margot Frank, morreu sua mulher e ele está sozinho, já meio velho. E a MIP, no dia que pegaram a família e levaram para os campos de concentração, vai guardar o diário e vai dar o diário para ele. Ele vai ler o diário e vai decidir. Eu tenho que publicar esse diário para que essa história não morra. Para que a história de Anne Frank não morra. Ele vai publicar esse diário, o diário vai começar a ser lido, vai virar um fenômeno, a primeira edição ele mudou algumas coisas, ele não criou nada, ele só tirou parágrafos. E vai se casar de novo e vai fazer a fundação Anne Frank junto com Eva Schloss. Mas aí já são outros livros para entender melhor a história depois do diário. Tem a da editora Vitrola e tem a editora Record, que é a edição mais clássica. As duas são boas, as duas dá para você ter uma boa noção da história e as duas são baseadas na edição de 1995 lançada pela fundação Anne Frank. Mas, se você gostou muito da história de Anne Frank e quiser entender mais o diário, mais a situação toda ali, a crítica textual do diário, quantas versões do diário existem, qual que eram as canetas que ela escrevia, se você quiser ter um acesso maior, a crítica textual é essa edição que você tem que ter. Anne Frank, obra reunida. Aqui você vai ter acesso a todas as cartas sem cortes, como as edições têm e vai ter acesso a peça de teatro de Anne Frank, vai ter acesso a tudo que Anne Frank escreveu no esconderijo. E Anne Frank é um fenômeno literário, há muita gente que escreve sobre. Tem os livros da casa Anne Frank, como este aqui, para além do diário de Anne Frank, que ela mostra um pouco de como é que era o refúgio, mostra fotografias da época, mostra um monte de informações sobre as pessoas que estavam dentro do esconderijo. E nós temos os livros das pessoas que ajudaram Anne Frank, das pessoas que conheceram Anne Frank. Aqui o livro da MIP, aquela que vai dar o diário para o pai dela, recordando Anne Frank. A MIP é que levava a comida, a MIP é que ia lá para cima do sótão, falava com eles sobre o que estava acontecendo lá fora. E a Anne Frank tem um carinho muito grande pela MIP. Uma outra coisa aqui, esse livro aqui, que é uma das chefes da casa Anne Frank, a história da família de Anne Frank. Aqui a gente entende um pouco da genealogia, a gente entende um pouco de quando eles deixaram a Alemanha, como é que eles estavam, como é que eles não estavam, quem eram os avós de Anne Frank e muita coisa aqui, muito legal de se conhecer. Um outro livro fantástico é do Theo Koster, Os Colegas de Anne Frank, que é sobre as pessoas que ela vai citar antes de ela ir para o esconderijo. E ele era um dos colegas dela. Theo Koster é um cara muito famoso nos Estados Unidos. Isso eu achei engraçadíssimo, porque ele inventou aquele jogo chamado Cara a Cara. Ele é uma lenda do mundo dos brinquedos e ele foi um dos colegas de Anne Frank. Esse livro aqui é muito legal. Depois de Auschwitz, Eva Schloss. Eva Schloss ela é irmã de Anne Frank. Como assim irmã de Anne Frank? A mãe da Eva Schloss vai sobreviver assim como a Eva Schloss vão sobreviver a Auschwitz e eles vão a mãe dela vai se casar com o outro e ela vai fundar a fundação Anne Frank e ela vai dar continuidade a essa história. ela vai ajudar a levar o nome de Anne Frank e ela vai ser responsável a principal responsável por tornar o diário e a casa de Anne Frank esses fenômenos editoriais que são porque ela vai brigar pelo diário ela vai enfrentar pessoas que falam contra o diário aqui explica um pouco de como é que a fundação Anne Frank foi feita e como tudo isso foi construído sobre diários de guerra diários de guerra vozes roubadas isso aqui é mais teórico mas tem vários diários de guerra aqui inclusive diário de uma criança russa um outro diário de guerra é o diário de Mary Berg se você gosta de ler diários de guerra pode começar lendo aqui sobre o diário de uma criança judia no gueto de Varsovia e se você quiser uma pequena obra de arte o diário de Anne Frank da fundação Anne Frank é uma muito legal ele é todo construído com partes do diário ele é todo feito respeitando o texto desenhos primorosos é um baita quadrinho tem várias outras coisas vários outros diários de guerra tem livros que investigam quem traiu Anne Frank tem livros que investigam como foram sete meses os últimos sete meses de vida de Anne Frank ficções históricas baseadas em Anne Frank é um banquete para quem gosta da história Anne Frank é um fenômeno literário para mim é praticamente impossível construir a vida sobre um alicerce de caos sofrimento e morte vejo o mundo ser transformado aos poucos numa selva ouço o trovão que se aproxima e que um dia irá nos destruir também sinto o sofrimento de milhões e mesmo assim quando olho para o céu sinto de algum modo que tudo mudará para melhor e que a crueldade também terminará que a paz e a tranquilidade voltarão enquanto isso devo me agarrar aos meus ideais talvez chegue o dia em que eu possa realizá-los esse foi o Conjunção Buquiana de hoje deixe seu like deixe seu comentário é muito importante para o canal indique o vídeo a um amigo a uma amiga alguém que goste da história de Anne Frank e é importante a gente ler esse tipo de livro para que a gente não esqueça cada palavra cada frase cada página cada dia de Anne Frank serve para nós como uma mensagem não esqueça não esqueça não esqueça de Anne Frank não esqueça do holocausto e principalmente que isso não se repita muito obrigado e aí não esqueça de Anne Frank Obrigado.